Bom dia, você que nos está assistindo pela TV Encontra das Águas, canal 2.3, pelo YouTube e pelo aplicativo Aula em Casa. Eu sou o professor Franco e hoje nós vamos conversar sobre ciências humanas, a sua importância, o seu local, o seu papel, a sua forma de trabalhar e vamos também trazer algumas técnicas, algumas dicas de como tornar a coisa melhor. Vocês viram esse poema belo do professor Davi, que já mostrou uma forma bem prática, bem simples de apresentar a geografia, de apresentar a história da nossa cidade. Hoje vai estar aqui conosco três convidados importantes. O primeiro, o doutor Marcos Castro de Lima, da Universidade Federal do Amazonas. O professor Marcos é geógrafo, mestre em Ciências, em Sociedade e Cultura da Amazônia, doutor em Geografia Humana, artista plástico, professor do Departamento de Geografia da UFAM e do Programa de Pós-Graduação em Geografia, onde atualmente é o seu coordenador. Atua na área de Geografia Urbana, Geografia Humana da Amazônia, Planejamento Urbano e Transporte e Mobilidade Urbana. Na arte plástica, atua na pintura, estabelecendo a relação entre a ciência geográfica e a arte, por meio das categorias geográficas Paisagem, Espaço, Lugar e Território. Bom dia, professor Marcos. Bom dia, eu agradeço o convite feito aqui pelo Centro de Formação. E é um prazer estar aqui para compartilhar essas ideias, para compartilhar esse conhecimento. Estou muito feliz por estar aqui hoje. O nosso segundo convidado é o professor Mestre Alexandre Donato da Silva. Mestre em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia pela UFAM. Especialista em Geografia da Amazônia Brasileira, também pela UFAM. E licenciado em Geografia pela UEA. É professor do Ensino Fundamental da CADA, da SEDUC. Já esteve conosco também, trabalhando no CEPAM. Graduação e pós-graduação Lato Senso por diversas instituições. Bom dia, professor Donato. Bom dia. Bom dia a todos, a todas. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui. O nosso terceiro convidado, a nossa terceira convidada, na verdade, é a professora-mestra Cláudia Amélia Mota Moreira Barros. Mestre em História Social do Trabalho pelo PPGH UFAM. Pesquisadora ligada ao Laboratório de Imprensa do Amazonas, LIA. Membro do GT de Educação e Ensino de História. Supervisora do projeto PIBID pela UFAM. Onde atualmente é assessora pedagógica da DDZ Centro-Sul. E professora da disciplina de História. Atuante na Secretaria Municipal de Educação. Vem organizando um dossiê sobre Ensino de História, junto à revista Mundurussuala. UFAM. Tem experiência na área de História, com ênfase em Ensino de História. Educação e Cidadania. Metodologia do Ensino. História do Brasil. História do Amazonas. Atuando principalmente nos seguintes temas. Cultura Letrada. Ensino e Pesquisa. Identidade. Movimentos Sociais. E greve. Bom dia, professora Cláudia. Bom dia a todas e a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje com vocês, compartilhando esse momento. E eu espero que seja perfeito e muito frutífero para todos nós. Obrigada pelo convite. Prosseguindo, a gente aproveita, inclusive, para agradecer a parceria da CEMED, que nos cedeu a professora Cláudia. A parceria da UFAM, que nos cedeu o professor Marcos. E a todos que colaboraram conosco, inclusive esse nosso grande parceiro, o Centro de Mídia, que, sem ele, ficaria difícil o CEPAM estar fazendo essa atividade. Aproveito também para avisar você, a pedir a você que está nos ouvindo, que você pode mandar suas perguntas pelo chat do YouTube. E elas vão ser muito bem-vindas, principalmente na hora que começarmos o nosso debate. Para prosseguir esse nosso momento, vamos convidar aqui, vamos, te convido, perdão, a assistir o vídeo gravado pela professora Kívia Mihana, da Secretaria de Estado de Educação, que vai nos dizer por que ela gosta de lecionar história. Com vocês, o vídeo da professora Kívia. Olá, eu me chamo Kívia, sou professora de História, e eu gosto de ensinar História justamente através de dois princípios. Primeiramente, o princípio do Paulo Freire, que ensina que a educação, ela não transforma o mundo, mas a educação, ela transforma o homem, e o homem transforma o mundo. Mas como pensar a educação com um papel transformador, se nós não conhecemos a nossa realidade social? Então, é através disso que vem o ensinamento da história. Porque o Mark Bloch vai dizer, em Apologia da História, de que a história é a ciência do homem no tempo. Então, é somente através dos conhecimentos históricos que nós conhecemos, tanto o passado, mas principalmente o presente. Aquilo que o homem é capaz, as suas relações sociais, as suas relações culturais, as suas relações políticas e as suas relações econômicas. O papel do historiador e o papel do professor de História é justamente causar reflexão. E essa reflexão cotidiana com os alunos, com os nossos outros colegas de outras disciplinas, pode se transformar o mundo, porque é um papel de reflexão, principalmente da sociedade. E é por isso que eu gosto tanto de lecionar a história. Agradecendo a fala da professora Kívia, eu também te convido a assistir um outro vídeo. A gente viu a parte da história e agora, pelas falas da professora Aldris Mota, vamos ver por que ela gosta de lecionar geografia. Está fraseando o Dennis Gostkow. A geografia está em toda parte. Então, fazer o nosso aluno olhar que a geografia está ao seu redor, faz parte da sua vida, esse é o maior objetivo do professor de geografia. E esse encantamento, ele se dá quando a gente tem o retorno do nosso aluno, ao encontrar, dizendo que escolheu ser professor de geografia. E quando a gente faz com que esse aluno, ele também passe a amar e olhar ao seu redor, de todas as formas que a gente vê as mudanças do dia a dia. na vida econômica, no social, essa relação com o ambiente. Então, encantar o nosso aluno. E esse encantamento, ele se dá quando a gente tem o retorno. É mostrar que a geografia, ela faz parte da nossa vida. Ok, então, ouvindo esses dois vídeos, mostrando já profissionais empolgados e apaixonados pelo que fazem, vamos começar a nossa mesa redonda. E para iniciar a nossa conversa de hoje, eu convido o professor Dr. Marcos Castro a falar sobre a importância das ciências humanas no ensino fundamental. Professor Marcos Castro, a palavra está com o senhor. Novamente, bom dia a todas e a todos. Esse tema é muito pertinente, no sentido de que nos permite analisar, nos permite refletir sobre a importância das ciências humanas na educação básica. As ciências humanas, elas fazem parte do nosso cotidiano, das nossas relações sociais, das nossas relações entre indivíduos e desses indivíduos com a sociedade. E também com a natureza. Então, toda essa reflexão, ela é muito pertinente. Eu venho da área da geografia, como professor de geografia na universidade, nós discutimos muito essa pertinência, inclusive na atual conjuntura política, sobre o questionamento que se faz às ciências humanas, à importância das ciências humanas. E essa reflexão, ela parte de um primado, de um princípio de que os estudos que envolvem a sociedade, eles não podem ser subcategorizados. Eles não podem ficar numa dimensão inferiorizadas. Porque o nosso cotidiano, as nossas relações no campo, as nossas relações na cidade, as nossas relações com a natureza, passam invariavelmente pelo crivo humano. As nossas relações, enquanto, desde a primeira infância, desde a educação básica, passando por todas as séries e combinando com o ensino médio e depois na universidade, passam por um aprendizado que é humanizado acima de tudo. E, nesse princípio, é que guarda, por exemplo, essa necessidade da inserção do ensino de história, por exemplo, do ensino de geografia, como formuladores de um senso crítico, de uma sociedade, de um senso crítico que vem desde a primeira infância, o aprendizado sobre as pessoas, o aprendizado sobre o mundo. E, principalmente, em uma época em que nós vivemos agora, que as nossas relações com a natureza, as nossas relações da sociedade, a nossa relação do aprendizado com aquilo que fizemos, enquanto sociedade, de certo, de errado, de aprender com os próprios erros, que a nossa história nos ensina e que a nossa geografia acaba sustentando também. Portanto, todas as ciências, as matemáticas, as físicas, a biologia, a química, fazem parte do nosso cotidiano. Mas as ciências humanas são aquelas que permitem a reflexão sobre todas essas outras, que permitem a nossa reflexão sobre quem somos, sobre nós mesmos, da nossa relação com a sociedade, como eu disse, da nossa relação com a natureza, o nosso autoconhecimento e o nosso avanço enquanto sociedade, enquanto indivíduos. Essa dimensão, portanto, é fundamental desde as primeiras séries, a inserção das ciências humanas não pode ficar de fora nesse sentido. Então, assim, é um princípio básico, porque, como humanos, precisamos nos entender. E toda a nossa interpretação do mundo, das coisas e das pessoas, passa por esse crivo humanizado, por esse crivo do intelecto. E a escola é fundamental neste sentido. Então, dada isso, a importância que se tem aí das ciências humanas nesse processo de formação de nossa sociedade. Ouvindo a palavra do professor Marcos sobre a importância da geografia, o papel dela, vamos de vídeo novamente, agora, o vídeo feito pelo nosso colega, o Davi Grijó, mostrando já a questão da cartografia, trabalho com cartografia e aprendizado com cartografia. Olá, professores, tudo bem? Meu nome é Davi Grijó, sou professor de geografia e tenho trabalhado com o ensino fundamental 1, fundamental 2 e médio, sempre numa perspectiva de valorizar o uso da cartografia no cotidiano. E eu penso que isso é fundamental, porque nós temos que tornar isso uma linguagem que seja apropriada pelos nossos estudantes, porque é uma linguagem importante que dialoga com diversas áreas do conhecimento e ajuda a compreender melhor o mundo. Uma das formas que eu tenho tentado utilizar para garantir que esse encantamento aconteça é o uso do software Google Earth, que você pode baixar gratuitamente na internet, você pode ter no celular, você pode usar online, mas o grande interessante desse software é que ele é formado por um mosaico de imagens de diferentes anos, de diferentes satélites, de diferentes resoluções, e você pode explorar o mundo de diversas formas. Você pode trabalhar desde o bairro, desde as referências locais, até as escalas continentais ou nacionais, pode trabalhar território, pode trabalhar conflitos, pode trabalhar diversos temas que, em geral, na geografia, são muito carregados de textos, de compreensões de questões complexas. A gente pode demonstrar como isso acontece no espaço, como isso acontece materializado em alguns lugares. Então, lugares onde você não poderia ir, onde estão acontecendo guerras, conflitos, onde estão acontecendo transformações importantes no mundo, diferenças de paisagem, onde você não teria como levar teu aluno lá, você pode ir com o Google Earth, pode explorar esses lugares e pode desenvolver diversas atividades. O aluno pode produzir conhecimento geográfico com o uso desse software. E é muito interessante, então, iniciar esse encantamento com a cartografia com o Google Earth. Essa é uma dica que fica da minha experiência. Muito obrigado. E eu espero que a gente possa se ver mais uma vez. Um grande abraço a dois metros de distância. Usem máscara. Essas dicas que o professor Davi nos falou, que ele já aplica na prática, a gente vai aprofundar agora um pouquinho mais, ouvindo o professor mestre Alexandre Donato, que vai nos falar sobre a cartografia nas práticas pedagógicas. Professor Alexandre Donato. Obrigado. Com o senhor. Ok, meus cumprimentos mais uma vez. Eu fiz algumas anotações aqui, mais para me controlar no tempo do que qualquer outra coisa. eu não sou muito hábil nessa questão, mas, enfim. O Davi me sugeriu a gente falar sobre a cartografia e, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos-chave do ensino da geografia, principalmente no ensino fundamental. Durante o básico todo, mas com alguma... de forma um pouco contundente no ensino fundamental, um e dois, principalmente. Eu queria só revisar alguns conceitos, para que a gente chegue lá no ponto da importância da cartografia. Primeiro, vou falar do ponto de vista do ensino básico, especialmente do fundamental. E eu queria começar falando pelo conceito de geografia. Geografia é o gel de terra, como nós explicamos, o grafia de descrição. Descrição da terra é uma das traduções mais usadas do termo. Então, a geografia se ocupa das coisas, eu gosto de dizer mais que terra, do mundo. Eu acho que a geografia se ocupa muito das coisas do mundo e, principalmente, da inter-relação entre a sociedade e a natureza. O objeto de estudo da geografia é o espaço. O espaço é exatamente o resultado desse encontro entre a sociedade e a natureza e tudo o que acontece a partir de então. A gente costuma dizer que, por exemplo, as cidades são um dos exemplos mais, é um dos exemplos mais contundentes, volto a dizer, do que vem a ser o espaço para a geografia. É o berço dos acontecimentos de tudo o que vem desse encontro do homem e da natureza. O espaço, ele é subdividido, digamos assim, em parcelas de análise. E no ensino fundamental, são quatro conceitos bastante utilizados. Um deles, além de espaço, obviamente, um deles é paisagem, que nós iniciamos lá, explicando para os nossos alunos, que é uma unidade do visível. Então, a paisagem, ela está posta aí a todos, em todo e qualquer ambiente. E ela, assim, para fins de estudo, no fundamental, ela se divide em paisagem natural, paisagem artificial, né? A natural, totalmente natural, do ponto de vista ecológico, de natureza. A paisagem artificial, que é aquela já manipulada, ou também chamada de segunda natureza, uma vez que tudo que a gente vê tem materiais que vêm, que são produtos resultantes de transformação de produtos naturais. nós também explicamos que a paisagem pode ser conhecida de forma direta, de forma indireta, direta quando nós estamos lá empiricamente, de forma indireta quando nós conhecemos uma paisagem através de uma fotografia de um livro, de uma cena de filme, de um capítulo de novela, etc. Um outro conceito que é bastante explorado é o conceito de território. E o território, inicialmente, lá no ensino fundamental, ele é exemplificado como unidades da federação, por exemplo, né? Um país é um território. Um país que tem lá suas fronteiras bem definidas, que tem o seu idioma oficial, que tem a sua moeda, seus símbolos nacionais, etc. Seria um exemplo bastante clássico do que vem a ser um território. Obviamente que isso vai atingindo níveis mais subjetivos, ao longo dos estudos da geografia. E, para isso, é importante também se explicar quando falamos de territórios menores e territórios maiores, falar que, às vezes, os territórios, eles abrangem mais que uma unidade da federação, abrangem mais que um país, inclusive, né? E, portanto, a gente fala muito também sobre as escalas espaciais e como que essas escalas espaciais às vezes se transformam ao longo do tempo. E aí nós temos aquelas famosas análises espaço-temporais, né? Que é exatamente analisar como que uma espacialidade se transforma ou não ao longo de um determinado tempo. Um outro conceito bastante importante, que eu gosto muito, inclusive, é o conceito de lugar. O conceito de lugar, a gente explica, inicialmente, que é aquela parcela do espaço com a qual nós mantemos um relacionamento muito mais afetivo do que racional. Então, a gente tem, todos nós temos um lugar preferido. Seja a casa dos nossos pais, seja uma cidade. Eu me lembro de um autor que, dando exemplos sobre isso, falava sobre um banco de uma praça numa determinada cidade, etc. Mas é sempre aquela parcela do espaço que, independente da sua escala, ela é a preferida de alguém por um motivo afetivo, não é? Uma outra, um outro conceito que nós utilizamos bastante é o conceito de região. E as regiões, elas podem ser agrupadas por diferentes aspectos. Então, nós temos regiões ecológicas, por exemplo, regiões naturais, e nós temos regiões que são classificadas por características econômicas, por exemplo, ou por características outras, indústria, digamos assim. Mas, enfim, as regiões, elas extrapolam fronteiras e nós sempre usamos, por exemplo, o conceito, né, de explicar o conceito de região falando sobre a Amazônia. A Amazônia, ela excede, por exemplo, a região norte, que é uma região, e excede também a nacionalidade Brasil, né? Nós temos a Amazônia Internacional que abrange vários outros países da América do Sul. Enfim, a geografia e o espaço, e tudo o que pode acontecer nele, é um perfeito, digamos, exemplo da inter-relação entre as ciências humanas. Você pode observar, usando aí o exemplo da cidade, que a cidade é o exemplo mais contundente, como eu já disse, da inter-relação de todos esses aspectos concentuais e disciplinares, né? Então, tudo da sociologia ocorre na cidade, em conjunto com tudo da geografia, com tudo da história, com tudo da filosofia. Eu me lembro de uma poesia do poeta Tiago de Mello, que ilustra bem a inter-relação desses diversos olhares das ciências humanas, em que ele fala de um ocorrido no Chile, num momento de revolução, em que houve lá alguns problemas sociais muito, muito, que foram muito marcantes para a época, e que, historicamente, ficaram registrados, e o nome da poesia é Canção do Amor Armado, para quem quiser procurar, é um perfeito exemplo da inter-relação das ciências humanas. A BNCC, que é a referência que nós temos utilizado recentemente, ela diz que a geografia tem que dar conta de fazer com que o aluno, no ensino fundamental, no ensino básico, enfim, ele saiba, esteja apto a responder algumas perguntas, e, dentre elas, algumas como onde se localiza determinado evento, determinado fenômeno, por que que esse determinado evento, fenômeno, se localiza nesse lugar, como que ele se distribui, se é que ele se distribui, e quais são as características socioespaciais dessas regiões. Então, a gente pode ver que a geografia, ela é uma ciência que trata no seu, na sua base das questões espaciais. O seu método é voltado para a questão do espaço. Deprende-se disso, então, que o mapa, ele é a ferramenta de excelência do ensino da geografia. Eu me lembro quando eu era criança, que a gente recebia o material escolar, e eu tinha um fascínio pelos livros de geografia justamente por ser ilustrado por mapas. Naquela época, a gente ainda pintava mapas aleatoriamente, não sei se vocês se lembram, o sonho era ter aquela caixa de lápis com o maior número de cores possível, porque a gente tinha que pintar um estado de cada cor, etc. Naquela época, eu estava lá no meu ensino fundamental no início da década de 80, final da década de 70, não havia uma reflexão crítica como as que são colocadas nos dias de hoje, mas, enfim, o mapa é a ferramenta do ensino da geografia, sem sobra de dúvida, e aí, principalmente, no ensino fundamental até o nono ano. Na BNCC, nós temos também uma recomendação a respeito do uso da cartografia e das linguagens de mapas, e está lá no item 4 das competências específicas para o ensino fundamental, que diz o seguinte, que a geografia tem o papel de desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas que envolvam as informações geográficas. não sobra dúvidas de que mapa e cartografia são, sem dúvida nenhuma, importantíssimos para o ensino dessa disciplina. A importância da geografia também está retratada lá na BNCC, a importância da cartografia. se você observar lá aquelas unidades temáticas que estão listadas para a geografia desde o primeiro ano das séries iniciais do fundamental até a terceira série do ensino médio, durante todo o ensino fundamental, ano a ano, nós temos uma unidade temática chamada formas de representação e pensamento espacial, dada a importância da interpretação dos mapas para o ensino da geografia. Sobre geotecnologias, hoje em dia está bastante fácil de falar a respeito porque a modernidade, a portabilidade de determinadas tecnologias tem favorecido muito o uso, a exemplificação prática de determinados aparelhos e equipamentos que antigamente eram difíceis de se conseguir para uma sala de aula. então os celulares eles estão cada vez mais avançados, cada vez mais portáteis inclusive, alguns modelos até estão retomando os tamanhos em serem maiores justamente por conta da enorme gama de aplicativos que tem se usado, mas enfim, hoje em dia num celular comum nós temos GPS, nós temos aplicativos de púlsula, nós temos altímetros, nós temos uma série de outros aplicativos para verificar clima, tempo, enfim, uma série de assuntos de interesse da geografia. Os sistemas de informação geográfica como software, como programas de computador, eles evoluíram muito, principalmente na modalidade de software livre. Eu me lembro que quando comecei a mexer com isso ou mexia com programas muito difíceis de serem manipulados, com uma interface bastante complicada ou muito caros, os proprietários. Mas, enfim, eles evoluíram muito na categoria de software livre, o que faz que seja acessível a todos e o uso deles está muito mais intuitivo, muito mais fácil, muito menos científico, digamos assim. Os produtos da geotecnologia, como imagens de satélite de baixa, média, alta resolução e de temporalidades variadas, também podemos conseguir gratuitamente, como o David estava falando no vídeo, o Google Earth, por exemplo, nos traz lá imagens do mundo todo, de inclusive altíssima resolução, 60 centímetros de resolução espacial, e, enfim, estão ao alcance de todos. Há quem diga que para trabalhar com tecnologia, nós precisaríamos de grandes velocidades de internet, etc., mas um ponto bastante interessante sobre isso é que muitas dessas tecnologias também estão disponibilizando a utilização offline, ou seja, se você tiver um tempinho próximo de um Wi-Fi, você baixa o que você precisa e depois você usa offline na sua sala de aula. Enfim, essas tecnologias e esse conjunto todo de coisas das quais eu falei, elas facilitam muito, bastante, umas análises muito interessantes que se pode fazer no ensino da geografia para tornar cada vez mais significativo, né, o seu conceito ou o conjunto de seus conceitos e sua aplicação. É isso. Obrigado. Ok, então agradecendo a participação do professor Donato nesse primeiro momento. Eu lembro a você que está nos assistindo que esse programa foi feito para você, principalmente a você que está em sala de aula, então aproveite para enviar suas perguntas, esclarecer aqueles pontos que você quiser esclarecer um pouquinho mais e os professores convidados estão aqui exatamente para te ajudar a fazer melhor aquilo que você já faz de bom em sala de aula. Para adentrar na terceira e última fala, nós vamos agora assistir o vídeo da professora Mary Hatt de História mostrando a sua experiência trabalhando com história através de imagem, através de material manipulado. a professora Mary Hatt também faz parte do quadro da Seduc e trabalha na escola estadual trabalhava na escola estadual Alda Barata onde desenvolveu essa técnica. Com vocês, o vídeo da professora Mary Hatt Olá, me chamo Mary Hatt e eu estou aqui para apresentar umas atividades que eu realizei na escola Alda Barata para crianças de 6 e 7 anos. Mas, primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Franco do CEPAM por essa oportunidade. A atividade que eu desenvolvi foi uma inquietação que eu tinha sobre trazer o meu conteúdo para esses adolescentes, para essas crianças. Uma vez que a grande maioria acreditava, aliás, acredita ainda que história decorava datas, fatos e sem contextualizar, sem trazer esse passado ao nosso presente, verificando qual o legado que foi deixado para a nossa sociedade atual. Trabalhar com o museu proporcionou isso, além do que, tive a oportunidade de trabalhar interdisciplinaridade, ou seja, a trabalhar com artes, trabalhar com matemática e, principalmente, com geografia. Foi muito gratificante. Aqui, vocês podem ver algumas atividades que eu realizei. Os alunos deveriam fazer um mapa gigante, que era uma maneira muito simples de fazer. E, em cima de cada país, nós construímos uma maquete feita de papel, sim, papel, em que eles cortavam, pintavam, colavam, montavam e, assim, nós tínhamos um grande museu para eles poderem visualizar. E museu feito por eles mesmo. E, acredito, que uma grande maioria adorou a ideia. Só isso. Esse é o vídeo da professora Mary Hattes. Para aprofundar este assunto, eu convido agora a professora Cláudia Barros a nos falar sobre história através da imagem e através da oralidade. Professora Cláudia, é com a senhora. Bom dia a todos, novamente. E, assim, felicito a fala da professora Mary porque ela falou palavras-chave. Inquietações. Inquietações. O que que inquieta a nós, professores, docentes, em sala de aula? É a partir desse ponto que a gente começa a desenvolver projetos, desenvolver caminhos para o ensino, para o fazer do ensino dentro da sala de aula. Eu sou uma grande defensora de que o fazer da sala de aula, ele deve ser reflexivo, ele deve ser baseado, amparado nas nossas leituras, nas nossas inquietações. Então, assim, eu trabalho há algum tempo desenvolvendo conceitos de identidade e de criticidade junto aos meus alunos. E essas minhas inquietações, assim como da professora Mary também, me levou a desenvolver um projeto específico que eu escolhi para compartilhar com vocês nesse momento, que desde 2017 eu aplico dentro das salas de aula. o projeto se chama Ensino de História e Tecnologia Trabalho e Trabalhadores na Zona Leste de Manaus através das câmeras fotográficas de celulares. Então, com esse projeto que ano passado inclusive foi custeado pela FAPEAM, esse projeto ele possibilita a gente que é historiador levantar questões junto aos alunos e transformar a buscar aquilo que todos nós me refiro a que me amparo na fala do Thompson desse fazer da experiência e desse fazer da experiência a gente criar identidade dentro desses espaços dos espaços escolares e com isso a gente buscar a aproximação efetiva do aluno como protagonista do fazer histórico ele é o sujeito da história ele é o ativo e está na transformação desse processo então o projeto me proporcionou desenvolver isso criar literalmente construir uma cognição histórica e isso foi muito importante um outro ponto importante desse projeto que vou já compartilhar são os usos de tecnologia esse ano de 2020 nós todos professores fomos desafiados a nos apropriarmos de novas tecnologias transformar o nosso fazer diário dentro do mundo midiático e o nosso mundo é cercado pelas mídias o nosso mundo é cercado e impactado por imagens então a minha fala junto a esse projeto também vai ser amparada nisso e como é que foi desenvolvido isso ao longo de um ano desde o início do ano a gente pensou em fazer discussões conceituais sobre o que era trabalho não apenas o trabalho ao longo do tempo para os alunos dos anos finais por exemplo do ensino fundamental do oitavo e do ano humano não apenas o trabalho ao longo do tempo mas o que era o conceito de trabalho para esse aluno que está inserido dentro das áreas chamadas periféricas da nossa cidade então a zona leste é uma área extremamente populosa e uma área que merece um debruçar sobre as nossas análises acadêmicas então o que era o entendimento desses alunos junto ao conceito de trabalho isso foi muito rico esse processo porque aquilo que eu considero trabalho não era exatamente o que os meus alunos consideravam como trabalho então isso é um elemento importante da gente salientar depois desse conceito nós fizemos oficinas com aquilo que é um instrumento básico hoje na vida dos nossos alunos que são os celulares então os celulares eles são todos hoje são munidos de câmera e eu sempre fui defensora de que o celular ele é um instrumento para aliar o nosso fazer docente então ele não é o inimigo do professor ele é realmente um aliado ele pode se transformar num instrumento metodológico interessante desde que a gente saiba potencializar isso então o que acontece os meninos foram instigados foram estimulados realmente a buscar a buscar o celular como ferramenta como ferramenta para essa transformação foi feito oficinas e após as oficinas a gente pegou e fizemos as oficinas fotográficas onde esse aluno foi levado dentro dos seus espaços de sociabilidade dos seus espaços de convivência a fotografar e registrar o que para ele era o conceito de trabalho então isso nós vamos aliar também imagem fotografia e oralidade e aí com isso eu fecho aqui a primeira parte da minha fala e chamo o vídeo do nosso colega o professor especialista Genilson Alves Marques para a gente poder dar continuidade após a fala dele Olá meu nome é Genilson Marques sou professor de história e eu vou contar para vocês agora a minha experiência na sala de aula utilizando a história oral do ensino do história do Amazonas bom a história oral ela começou a ser trabalhada a partir dos anos 50 do século passado na sala de aula nós criamos uma experiência através de curta-metragens onde os alunos foram entrevistar pessoas que conviveram com o processo de criação da Zona Franca de Manaus e esse projeto consistiu onde os entrevistados abordaram sua experiência no processo de criação da Zona Franca de Manaus durante o período militar onde houve expansão comercial logo os alunos perceberam a importância da história oral no ensino de história do Amazonas onde foram selecionados três projetos os alunos criaram curta-metragens e abordaram temas bem interessantes usando a oralidade na sala de aula isso fez com que os nossos alunos os nossos estudantes aprendessem também a desenvolver tecnologia na sala de aula logo o uso da história oral é uma ferramenta extremamente importante no ensino de história onde o aluno se torna protagonista da história fazendo com que ele perceba a construção dos fatos históricos através de novas fontes históricas o projeto potencializou novas possibilidades na sala de aula levando a um melhor desempenho no processo de ensino e aprendizagem então o professor Genilson nos coroa nos premia com a fala dele com a importância do audiovisual dentro desse processo e com isso também a outra ferramenta possível que é a oralidade então assim a oralidade ela se torna importante porque o aluno no escutar ele transforma também o seu entendimento e dentro do meu projeto dando continuidade a minha fala dentro do projeto quando houve esse escutar quando houve essa produção onde ele viu representado a sua comunidade os seus espaços de sociabilidade dentro daquela exposição que foi feita uma exposição fotográfica após esse processo ele se sentiu com o sentimento de pertencimento àquele lugar ele pôde ressignificar o seu sentido de pertencimento dentro da comunidade esse trabalho teve um impacto tão importante e tão bacana que hoje muitos alunos estão fechando o ensino médio que participaram desse primeiro momento do projeto e estão todos engajados dentro de cursinhos querendo entender a universidade e nós levamos essa exposição fotográfica para um encontro internacional que aconteceu aqui em Manaus do GT do Mundos do Trabalho e isso foi muito importante também esses alunos perceberam o protagonismo dele então o que eu gostaria de passar com essa minha fala que é possível é possível a gente fazer aliar os conceitos fundamentais historiográficos com o nosso fazer em sala de aula é possível a gente fazer reflexões importantes e que impactem a criticidade dos nossos alunos utilizando ferramentas do cotidiano deles então o celular o hábito de tudo ser registrado o mundo midiático que pertence a eles foi potencializado e foi canalizado para o uso pedagógico desse fazer da história dentro das escolas públicas de Manaus então com isso eu espero ter compartilhado um pouquinho dessa nossa da minha experiência com vocês me coloco à disposição para os colegas que queiram posteriormente pegar material eu trouxe uma referência bibliográfica importantíssima que é a Maria Ciavata que trabalha com o conceito de trabalho também dentro das escolas públicas técnicas do ensino médio e ela vem também já elaborando discussões em cima disso então convido a todos vocês a fazer história dentro das escolas então agradecendo a fala inicial da professora Cláudia vamos agora entrar na segunda parte desse nosso momento lembrando a você que está aí participando que a tua pergunta é muito bem-vinda e ela vai ajudar a enriquecer mais ainda esse nosso debate né esses três professores que estão aqui tem todos eles experiência larga em sala de aula estão aqui para nos ajudar para te ajudar principalmente a melhorar aquilo que você já faz de bom né então agradecendo essas falas iniciais dos ricos relatos de experiência agora vamos às partes de conversa né de discussão de debate para iniciar o nosso debate estou aqui com uma pergunta da professora Aldris direcionada ao professor Marcos é professor Marcos comente sobre a formação do professor de geografia quanto a sua prática diante da realidade das escolas públicas estaduais e municipais muito bem Aldris a pergunta muito pertinente que nos permite enfatizar determinados aspectos relevantes na formação do professor de geografia veja na universidade nós trabalhamos cerca de quatro anos na formação de um professor essa formação ela tem uma responsabilidade dupla de nossa parte como professores universitários e também daquele que será o futuro professor muito se critica e com certa razão a questão do ensino universitário está desconectado em até certo sentido com a realidade das escolas então urge essa responsabilidade muito grande do meio acadêmico do formador do professor de fazer essa conexão com a realidade essa conexão com o cotidiano é certo que você terá as teorias mas sempre enfatizando a necessidade de se trazer o cotidiano para a sala de aula na ciência geográfica nós temos um problema metodológico que já basicamente foi superado mas ainda permanece um pouco um resquício de uma divisão entre geografia física e geografia humana essa divisão entre geografia física e geografia humana ela já foi rompida mas ainda precisa avançar mais no sentido de que a geografia é um todo então se eu estudo os rios se eu estudo as florestas se eu estudo o clima eu tenho que perceber que todo esse entendimento da natureza ele é em função da sociedade ele é em função das pessoas eu só posso entender o clima se eu relacionar o clima com a agricultura se eu relacionar por exemplo as chuvas e os ventos com os problemas urbanos com os problemas advindos de tudo isso isso me chama por exemplo atenção para que eu tenha uma cidade melhor eu tenha uma melhor infraestrutura de saneamento um melhor sistema de escoamento de águas pluviais porque eu entendo o clima eu entendo a chuva entender os rios por exemplo nos permite entender o transporte a navegação nos permite entender os recursos pesqueiros que o rio pode me dar de forma que a geografia dita física ela está diretamente relacionada à geografia dita humana em seus processos migratórios em seus processos urbanos em seus processos rurais então a formação do professor de geografia tem que ter essa amplitude e não apenas uma parte ou outra a prática pedagógica desse professor dessa professora em sala de aula ela não pode esquecer não pode ouvidar uma dimensão fundamental qual seja trazer a geografia para a sala de aula trazer o cotidiano e começar do aqui da sala de aula antes de falarmos de teorias antes de falarmos do distante é imperioso que nós tratemos das coisas do nosso agora trazer o nosso aluno para as questões mais próximas a ele mesmo porque nós só poderemos chamar a atenção e aí a geografia ela teve uma uma alcunha uma apelida assim de matéria decorativa ah a geografia ah é matéria decorativa vou aprender nome de rio eu vou aprender nome de cidade eu vou decorar nome de lugar isso aconteceu no passado sim no momento em que a ciência geográfica ela servia a interesses específicos que não tinha por exemplo um senso crítico então era melhor decorar nome de rio decorar nome de cidade numa esfera totalmente passiva ao invés de se ensinar uma reflexão umas críticas da nossa responsabilidade com o meio ambiente nossa responsabilidade com a sociedade como um todo então a formação do professor e a prática pedagógica deve relacionar diretamente o aluno começando daqui da sua sala de aula para o mundo porque entendendo o nosso agora e o nosso hoje e o nosso cotidiano eu vou entender o mundo que me cerca por exemplo um desafio primordial é entender que a sala de aula é natureza transformada que na sala de aula tem ferro que na sala de aula tem areia que na sala de aula tem argila que na sala de aula tem madeira que na sala de aula tem tudo e tem pessoas então a geografia está ali partindo desse princípio de uma prática pedagógica que envolva o nosso aluno que faça que ele entender que a natureza está ali que ele tem responsabilidade com ela desse entendimento geográfico é o primeiro passo para formarmos cidadãs formarmos cidadãos críticos que sabem se relacionar com a natureza que sabem inclusive votar que sabem eleger os seus representantes para uma sociedade melhor então essa prática ela se relaciona na nossa formação na universidade nós temos a responsabilidade com isso e a prática pedagógica do professor da professora em sala de aula ao inserir o seu aluno ao inserir o cotidiano do aluno nas aulas de geografia ok como também trabalha de vez em quando com essa parte de formação de professores eu também vou estender essa mesma pergunta ao professor Alexandre Donato o senhor quer comentar alguma coisa sobre o assunto professor? é o professor Marcos foi foi bem específico nos deu uma ideia muito boa a respeito eu fui formado passei pela universidade obviamente fiz pós-graduação depois etc e eu concordo plenamente com o professor Marcos no que diz respeito a significância que a geografia tem que transmitir aos alunos em sala de aula na verdade as questões relacionadas com o ensino significativo como é chamado elas são importantes a todas as disciplinas mas não puxando a sardinha para o meu prato a geografia é a disciplina do cotidiano sem sobra de dúvida é a disciplina que fomenta do primeiro ao último momento do seu ensino o relacionamento do ser individual com a sociedade com a natureza né então a significância sem sobra de dúvida vem a ser algo muito importante é uma metodologia que a geografia utiliza muito que é bastante interessante que insere o aluno no seu mundo né e daí do seu mundo possibilita que ele vá a outros mundos digamos assim são as aquelas metodologias onde se fazem trabalhos participativos o mapeamento participativo por exemplo é muito interessante né e tem sido muito utilizado com essa questão da pandemia as tecnologias elas foram muito mais fomentadas na verdade as tecnologias sempre estiveram aí ao nosso alcance mas nós passamos a usar muito mais elas pelo fato de termos que compartilhar cada vez mais a distância né então o mapeamento participativo é bastante interessante eu tive uma experiência com fazer um mapa em cima de uma imagem do Google Earth utilizando o WhatsApp e o Google Earth né como a gente estava falando então eu pedi aos alunos né que se fosse seguro obviamente de poder passar por um lugar que tivesse uma lixeira viciada se pudesse me transmitir ali pelo WhatsApp a localização e tirar uma foto que o fizesse e daí foi nesse período mais crítico anterior inclusive a esse do Rodízio que nós estamos fazendo agora né nós dividimos a escola em dois grupos um grupo vai às segundas e quartas outro às terças e quintas mas antes disso estivemos totalmente paralisados né do ponto de vista de compartilhar ali o local da escola e aí nesse momento então aproveitando que o aluno ia ali numa padaria ou ia no mercado ou acompanhava o pai dentro do carro ou pegava o ônibus se deslocava no espaço se ele passasse por uma lixeira viciada ele faria isso me mandava lá uma foto e a localização então explicamos pra ele como é que ele mandava a localização que nem todos sabiam foto todo mundo compartilha a todo momento e daí o que aconteceu foi que eu peguei o material assim tive mapas com 18 localizações 18 lixeiras viciadas por exemplo coloquei esses pontos na imagem do Google Red fiz um mapa lá aproveitando as próprias funcionalidades do aplicativo e aí passei a eles né e eles ficaram maravilhados com aquilo porque eles primeiro se sentiram realmente participantes né do que estava acontecendo da metodologia e eles passaram a ter uma consciência muito maior em vários sentidos num deles que as lixeiras viciadas não estavam somente próximos deles que outros colegas tinham lixeiras viciadas próximo a eles em outras localizações e daí eles entenderam mais ainda mais o problema por exemplo esse problema urbano que é consagrado que ocorre no mundo inteiro né problema com resíduos sólidos eles entenderam que isso é um problema bem maior até do que eles imaginavam né porque não era só ali na rua deles que tinha lixeira viciada mas eles tinham ali outros outros vários colegas que também tinham lixeiras viciadas em suas ruas do ponto de vista do planejamento urbano que é por exemplo um assunto muito afeito do professor Marcos Castro eles puderam perceber também que pelas características espaciais alguns lugares favoreciam que se criassem essas lixeiras viciadas não só porque as pessoas tinham o mau hábito de colocar o lixo num lugar errado mas também por conta do fato de que não havia uma urbanidade suficiente no local para que se chegasse por exemplo um caminhão de lixo né então essas e outras questões várias foram sendo discutidas ok obrigado professor aproveitando também que nós temos uma mestra em história que também já trabalhou na formação de professores eu vou refazer a pergunta professora Cláudia comente sobre a formação do professor de história quanto a sua prática pedagógica na realidade das escolas públicas estaduais e municipais uma pergunta que para mim particularmente é desafiadora porque para quem hoje se debruça para a discussão sobre educação formação de professor está no top 5 né das nossas preocupações e reflexões porque você conectar ensino superior ensino básico hoje é um grande desafio pensar a escola não como uma receptora de conhecimento e sim também como produtora do conhecimento é um desafio que é dado tanto para o ensino né superior para a academia como para a própria para o próprio professor que está na ponta né nesse professor que está no ensino básico então assim a gente tem que ter essa noção também de que falar em formação de professor é falar em política pública né em correlação de poder e aí a gente tem hoje uma bncc que está aí norteando que está elencando questões sobre essa questão da formação de professores e um dos desafios que ela coloca é essa essa conexão entre a universidade e o ensino básico e isso é um desafio grande então o que acontece eu sou grande defensora de um projeto institucional que é o PIBID né que é um projeto de iniciação à docência e aqui vocês me permitem fazer aqui um parêntese sobre ele ele é um projeto que vem sendo desenvolvido há mais ou menos uns oito oito anos em média e várias instituições inclusive aqui na nossa cidade e esse projeto possibilita o aluno graduando o nosso futuro professor a ter uma experiência de pertencimento real na sala de aula porque quando a gente pensa nessa formação a gente pensa nesse aluno que está saindo da graduação cercado de um conjunto teórico totalmente alimentado e retroalimentado e estimulado a pensar teoricamente esse nosso fazer seja a geografia seja a história e quando ele sai e ele vem para a sala de aula ele é impactado por todos os problemas que o ensino básico e os desafios não gosto de falar problema os desafios os desafios que o ensino básico nos propõe então o PIBID ele possibilita que esse aluno reflita pense e principalmente vivencie esse fazer da sala de aula durante um tempo prolongado então o PIBID é um programa do governo federal que hoje sofre vários e vários cortes e por isso que eu sempre falo é uma questão de política pública então nós temos aí desafios que vão quando a gente pensa em formação de professor que não vão apenas do nosso querer de nos formarmos e buscarmos atrás de nossas titulações e buscarmos estarmos nos reinventando mas a gente entender que existe um universo macro e esse universo macro passa pelo espaço da política e isso talvez seja o maior dos desafios para a gente em relação a praticidade da formação ela é o elemento central essa preocupação é o elemento central para a gente professor estarmos buscando a formação e os diálogos possíveis que são como eu disse sou defensora de que é possível essa conexão na prática na praticidade da sala de aula entre o espaço teórico e o espaço do pragmatismo do nosso ofício ok então agradecendo a contribuição da professora Cláudia eu tenho como segunda pergunta uma pergunta dirigida aos dois professores de geografia professor Marcos e professor Alexandre de que forma podemos trabalhar a cartografia em uma perspectiva interdisciplinar professor Marcos a cartografia ela é uma uma ciência ela é uma arte em que faz parte do cotidiano da geografia desde as primeiras descrições já eram cartografadas os primeiros mapas ela articula o conhecimento teórico o conhecimento empírico numa representação que está numa carta está num papel né e nesse sentido a cartografia dentro da formação do professor da professora de geografia é um elemento fundamental e que veio agregar com as tecnologias né com as geotecnologias então você tem aí uma cartografia mais técnica mas não pode prescindir por exemplo de uma cartografia social né essa cartografia que pode começar onde não tem a tecnologia ela pode simplesmente começar com uma folha de papel pedindo para o aluno descrever o seu mundo descrever o seu bairro por exemplo muito fala-se do mapeamento mental que faz parte dessa cartografia social eu orientei uma pesquisa em que um aluno fazia esse mapeamento mental e ele conseguia captar das crianças né era um quinto ano se não me falha da memória ele conseguia captar toda a essência do bairro toda a representação e o significado que esse bairro tinha para essas meninas e esses meninos então partindo de uma dimensão bem cotidiana representada no papel ele montou ele produziu um mapa com todos os mapas mentais que os meninos e as meninas trouxeram conseguiu fazer um mapa do bairro um retrato do bairro que não estava convencionado ou seja foi uma aliança entre a tecnologia entre aquilo que é disponível no nível tecnológico e a vivência das alunas e dos alunos no seu dia a dia a representação de um comércio a representação da padaria a representação do mercado da rua dos acidentes que ocorriam ali e isso não só no espaço urbano por exemplo também já foi feito trabalhos em que se pediu para que as pessoas da área rural os ribeirinhos pusessem no papel a representação do seu espaço e ali na representação do espaço nós podemos constatar os medos os anseios as perspectivas que as pessoas têm no e com o seu espaço com o seu lugar de vida então é possível aliar as dimensões simples da representação para as pessoas às ferramentas que a cartografia hoje pode utilizar então é fundamental não só trabalhar tecnicamente também não só trabalhar o cotidiano mas fazer a aliança entre essas duas dimensões nós teremos uma cartografia muito mais rica uma representação geográfica uma representação do espaço real convertido em realidade a partir dessa dimensão cartográfica então assim aí mais uma vez puxando assim a questão da formação na universidade acho que além das geotecnologias deve-se também enfatizar a relação da cartografia com o cotidiano porque é isso que ela representa no fim das contas professor Alexandre feitas as colocações do professor Marcos mais uma vez a cartografia ela apesar de técnica ela tem sem sobra de dúvida que servir ao processo social então assim na geografia nós gostamos muito e nós precisamos aliás dotar os alunos de uma determinada postura em que ele se torne um agente ativo na construção do espaço e a cartografia ela tem esse poder de dotar então os alunos de uma perspectiva espacial um pouco técnica também não é então ele começa a perceber detalhes a partir da transliteração do mapa para a vida real e vice-versa ele começa a perceber detalhes e começa a perceber também que esses detalhes podem ser sinalizados o professor Marcos Castro tinha falado antes que a geografia e a formação do professor de geografia ela pretende também fazer com que as pessoas tomem atitudes positivas como por exemplo votar e nós também queremos que os alunos aprendam com a geografia a terem uma postura que possa inferir nos resultados espaciais que são desejáveis para uma determinada sociedade então tem umas análises que eu acho bastante interessantes como as análises espaço-temporais por exemplo voltando lá ao exemplo que o Davi deu do Google Earth da utilização desse aplicativo nós temos um recurso lá da linha do tempo em que você localiza uma determinada imagem de um determinado lugar e aí tem uma tem a possibilidade de você ir retrocedendo no espaço e retrocedendo na linha do tempo e aí você vai vendo as imagens do mesmo lugar de tempos anteriores eu me lembro de um trabalho que eu participei numa discussão numa formação de professores sobre as benesses de determinados projetos então assim nós pegávamos lá determinados lugares que foram notoriamente transformados e íamos fazendo a partir do momento presente retrocessos temporais e observando os arredores desses lugares vou já explicar Prozamin por exemplo então o Prozamin favoreceu as pessoas que habitavam aqueles lugares nós estávamos ali com uma imagem de 2018 por exemplo do Prozamin retrocedíamos a 2016 2014 antes de 2010 como era o espaço daquele lugar então depois a gente fazia uma sobreposição de imagens ou colocavamos simplesmente uma ao lado da outra e começávamos a fazer relacionamentos isso melhorou isso não isso melhorou isso não então assim por exemplo aqui no Morro da Liberdade de palafitas em cima do Ingarapé bastante poluído nós tivemos lá estruturação de prédios e tal uma melhoria inquestionável nas condições de habitabilidade do lugar de ocupação do solo inclusive etc mas e os arredores eu me lembro que uma professora era um curso de pós-graduação era uma matéria que eu estava ministrando inclusive era a metodologia do ensino da geografia e ela quis saber se nos arredores do parque Jefferson Pérez as coisas tinham melhorado as coisas como fenômeno eu quero dizer tinham melhorado como melhorou o parque então se você quiser ir aí no seu Google Earth e procurar o parque Jefferson Pérez faça o retrocesso na linha do tempo e veja como ele era mas ela queria saber se os arredores tinham sido beneficiados se não somente o projeto público ali estatal tinha sido beneficiado se os arredores se as pessoas tinham de alguma forma do ponto de vista da análise da transformação espacial se elas tinham tido melhoras no ambiente e daí isso gerou discussões sensacionais então a cartografia ela é uma uma arte como disse o professor Marcos ela é uma técnica ela é algo que chega a níveis altamente elaborados na engenharia cartográfica mas ela é um instrumento de cotidiano um instrumento que possibilita análises espaciais que permitam com que nossos alunos se tornem ativos na construção do espaço sem sobra de dúvida Ok, obrigado professor Alexandre e eu também passo essa pergunta para uma colega de história professora Cláudia o que a história tem a dizer com relação a essa questão Eu estava aqui ouvindo a fala do professor Alexandre e pensando como é maravilhoso a interdisciplinaridade eu tive a oportunidade de trabalhar durante um ano dentro de uma área ribeirinha de Manaus e de um local específico chamado Lago do Mimpinjaú é Manaus enfim fui por lá pela Secretaria Municipal de Educação e foi muito interessante porque pensando na cartografia aqueles alunos inseridos naquele espaço social eles não estavam nós puxamos o mapa do espaço eles estão inseridos bem dentro da Navilhanas e não existia a comunidade deles de forma cartográfica e nós fizemos muito inspirados no filme Narradores de Javé eu desenvolvi um projeto lá chamado Narradores do Mimpinjaú e nós e nós podemos transformar uma discussão de onde eles não tinham uma visibilidade dele quanto sujeito social né e traçar o mapa traçar as histórias buscar a historicidade daqueles espaços e lá nós descobrimos coisas maravilhosas por exemplo que a circulação monetária nos arredores da cidade de Manaus é precária então enquanto a gente pensa em monetarização eles ainda estão num espaço aí do escambo é uma realidade né então assim lá crianças jovens e adultos trabalham na confecção de espetos espeto de churrasco né então inclusive isso rendeu um artigo que eu trabalhei né que são os espeteiros as espeteiras mas enfim são discussões que é permitido a gente enquanto professores dentro da nossa nosso fazer tá refletindo e buscando no diálogo com as nossas outras disciplinas esse desenvolvimento né em prol da emancipação e da criticidade dos nossos alunos e como bem o professor Alexandre falou né é transformá-los em sujeitos ativos da sua trajetória da sua história então eu fiquei muito feliz com a fala e me pensando também né nessa experiência que eu pude vivenciar e assim como eu tantos outros colegas que desenvolvem trabalhos dentro das áreas ribeirinhas aqui fica todo meu meu reconhecimento e gratidão a eles nossa próxima pergunta direcionada aos três vem com relação à questão tecnológica né todo mundo sabe que no momento atual as tecnologias de informação e comunicação das quais a gente destaca principalmente celular se tornaram uma unanimidade mas a bem da verdade a gente já vem numa geração aí a gente tem pego uma geração que já está há anos convivendo com o celular alguns podem dizer que nasceram com o celular né e até hoje o celular é palco de conflito em sala de aula alguns colegas defendem que eles podem ser usados criaram tecnologias formas metodologias outros ainda não né então a pergunta ela tem um duplo sentido primeiro a que a gente deve ainda essa resistência essa guerra com relação ao celular e como podemos contornar esse conflito para harmonizar né o diálogo entre as gerações em sala de aula e tornar o nosso fazer pedagógico mais prático mais prazeroso para nós e para eles começo com o professor Marcos muito bem a tecnologia ela em si não é algo ruim ela sempre é boa celular por exemplo não é algo ruim nem as redes o ruim é o uso que se faz então é um é uma técnica é um instrumento é uma ferramenta que está em nossas mãos e vai depender do uso que dele fazemos o celular serve como um aliado ou como um instrumento de alienação um alienado por assim dizer então depende do que se faz ora principalmente nesse período de pandemia nós reaprendemos a nos comunicar nós aprendemos a dar nossas aulas por meio dos vídeos por meios virtuais então essa rede que antes era material e agora também é material mas principalmente ela é virtual ela nos ajuda a compreender a importância da tecnologia das mídias no nosso cotidiano inclusive aqui o estado do Amazonas a secretaria ela está bem à frente nesse sentido né e exporta esse conhecimento nesse período da pandemia com a prática da educação à distância então já vem trabalhando isso aí então essa pandemia principalmente veio nos revelar a importância da tecnologia na continuidade dos processos de ensino e aprendizagem na continuidade da interação que nós temos como sociedade as relações sociais não se romperam com o isolamento social obrigatório que ocorreu em função disso tudo nós continuamos interagindo como nesse momento estamos interagindo aqui a questão do celular em sala de aula o celular como o professor Alexandre apontou pode ser um instrumento de trabalho em tempo real ali usando a ferramenta do Google Earth e o WhatsApp por exemplo aliando as duas questões nesse sentido você tem como um produto do uso da tecnologia uma cartografia social então a tecnologia em si o celular quando bem utilizado nesse sentido ele é um instrumento que alia esse conhecimento então essa discussão ainda tem muito a amadurecer na questão de uso ou não eu não sei se o aluno está usando para em benefício da aula ou se ele está por exemplo num joguinho numa certa questão tem que ter um certo cuidado com a liberação absoluta mas também não pode de certa forma proibir absolutamente porque foi colocado aqui que o celular é utilizado como uma ferramenta de cartografia uma ferramenta de compreensão do nosso mundo em tempo real então a tecnologia ela é algo boa ela é algo que alia e amplia o conhecimento ela possibilita tudo isso mas também pode alienar o sujeito depende muito do uso que dela fazemos fake news por exemplo espalhar notícias falsas é utilizado também por essas ferramentas então assim ela em si não é boa ou é ruim o bom ou ruim está em cima do uso que nós fazemos e no nosso caso aqui da questão da educação nós temos que transformar a tecnologia em um potencial e um potencializador da nossa prática pedagógica exportar isso da sua forma positiva é possível se por um lado as redes elas tem as fake news por outro lado elas tem também a transmissão do conhecimento em áreas em que não se pode chegar fisicamente como por exemplo o nosso estado essa grandeza que é o estado do Amazonas essa dimensão geográfica superlativa então que usemos a tecnologia sim que usemos em favor do ensino aprendizagem em favor de uma causa nobre que é a educação ok professor Alexandre eu atualmente estou trabalhando com uma meninada de oitavos anos oitavo ano um, dois e três da escola estadual de tempo integral bilíngue professor de Jauma da Cunha Batista enfim são ali 13 e 14 anos a faixa a faixa etária dos meninos e o celular na mão dos meninos em aula nem sempre vai ser garantia de que eles como o professor falou professor Marcos Castro falou de que eles estão realmente executando o que está se pedindo ali para a aula mas eu também tenho a experiência de estar dando aula em especialização no laboratório de geotecnologias e pegar aluno lá vendo a rede aberta ele está no computador está fazendo a prática ali no sistema de informação geográfica ele está ali voando na aula está lá procurando alguma coisa na internet de outros interesses então assim a tecnologia ela está na mão de todo mundo o uso que se faz dela como bem levantou o professor é que é o grande desafio eu me lembro de uma vez que eu cheguei numa sala de aula e o professor tinha ele tinha o hábito o hábito que todos nós temos tirando as emergências obviamente os imprevistos de apagar o quadro do que ele anotou antes que o próximo professor entre e o professor então antes de eu entrar na sala era uma aula se não me engano de inglês era uma aula de inglês faz algum tempo isso e aí ele tratou de apagar e o que salvou foi que um aluno puxou o celular e tirou a foto do quadro quando eu entrei na sala de aula era um corre-corre desse de final de bimestre esse aluno estava compartilhando com os demais a fotografia do quadro e então do conteúdo que seria um conteúdo de revisão para uma prova e daí foi difícil de tirar o celular da mão dos meninos não professor pelo amor de Deus não faça isso não apague isso vai ser matéria de prova e etc e aí tinha uma questão que me preocupava muito tem uma questão que me preocupa muito eu não vou nem entrar por esse lado mas enfim a alienação é um risco é um risco feroz muito cruel um ser humano alienado ele perde a noção da realidade e aí ele perdendo a noção da realidade ele não enfim não decola para nenhum projeto isso é bastante perigoso e eu me lembrei na hora ali de um projeto que eu tinha participado com um professor de inglês anos atrás numa proposta interdisciplinar de geografia com outras disciplinas e aí era um era um projeto sobre rock na sala de aula eu acho que hoje seriam outros gêneros musicais que estão chamando mais atenção dos meninos mas naquela época o rock e tinha uma música aí me deu a ideia na hora enfim o que eu quero contar tinha uma música de uma banda chamada System of a Down que se chama Aerials e o refrão da música diz Aerials in the sky when you lose small mind free your life então ele fala as antenas apontadas para o céu quando você when you lose small mind quando você perder a mente pequena você vai salvar a sua vida e isso refletia exatamente essa questão de você estar com o celular na mão e perder a noção das obrigações momentâneas ali daquele momento e assim na troca com coisas que poderão ser fúteis então eu pedi para eles então aproveitar que vocês estão com o celular na mão quem tiver com internet vamos aí no youtube colocar uma música chamada Aerials do System of a Down aí eles assistiram o clipe e depois eu fiz uma série de questões com eles o que vocês acharam do personagem principal eles não podiam traduzir ali imediatamente a letra mas eles perceberam que o cara o principal do clipe era uma figura alienada e que ele tinha tudo aquilo que ele ostentava mas que aquilo na verdade não fazia sentido nenhum para ele e aí a gente conversou bastante sobre esse perigo de você perder a sua individualidade imitar a tudo e a todos e fazer mau uso de tecnologias por exemplo no caso das redes sociais foi uma experiência bastante interessante que eu tive que repetir em outras salas porque eles acabaram espalhando como coisa boa é isso ok obrigado professor Alexandre e professora Cláudia sim eu acho que a nossa preocupação de nós três aqui estamos nesse momento realmente é essa dupla situação alienação né e se tornar um instrumento aliado nesse processo de transformação e compartilho com vocês a preocupação que a gente tem que ter e ela é real em relação à alienação que esse instrumento que a tecnologia em si pode trazer né e ele é um assunto controverso porque ele leva suscita outras questões também né exclusão digital suscita discussão de letramento tecnológico quer dizer esse ano nós fomos desafiados a nos letrarmos digitalmente né muitos professores não sabiam manusear o básico de um celular e hoje estão fazendo vídeos descobrimos inclusive youtubers digital influencers e por aí vamos né mas o fato é que são suscita-se várias discussões em torno desse né chuveiro grande que é a tecnologia mas um dos elementos que eu gostaria a gente de refletir aqui com vocês sobre isso é em relação ao bom uso desse dessa tecnologia e não aqui querendo deixar de lado a situação da exclusão digital que é uma realidade entre os nossos alunos principalmente os alunos da rede pública que estão dentro das escolas mais afastadas né foi uma realidade ao longo do ano que nós vivenciamos mas eu percebo também os ganhos né os ganhos que a tecnologia nos possibilitou e nos possibilita eu venho trabalhando com celulares em sala de aula como eu falei há algum tempo mas ele tem o uso do celular em sala de aula ele tem que ter realmente uma finalidade muito bem traçada um caminho muito bem traçado para ser utilizado porque senão ele se torna em vez do teu aliado ele se torna um elemento né que vai ter no teu contraponto do que tu queres chegar na tua discussão em sala de aula então assim o que eu penso sobre essa relação é mais ou menos isso a importância que a gente tem que ter né de possibilitar para esses alunos o uso porque são é uma geração já inserida dentro da tecnologia isso é irreversível eu penso né nós vamos ter agora no nosso vocabulário nos acostumarmos com o ensino à distância ensino híbrido ensino remoto é uma realidade que se impôs em 2020 e que penso que em 2021 a gente ainda vai ter tá aí né cercados com essas discussões e isso tudo paramentado pelo uso de tecnologias em sala de aula então eu penso que nós temos que ter um desafio nós teremos um desafio grande para o uso disso nos próximos anos pergunta pelo menos por enquanto né pegando um pouco a fala inicial do professor Marcos onde ele falava da importância das ciências humanas em trabalhar criar condições repletir melhorar a relação entre homem e natureza né então a pergunta vem para ambos também para os três debatedores como a partir dos pressupostos tanto da história e da geografia é que a gente pode fazer para melhorar as relações não só entre os seres humanos e a natureza mas entre os seres humanos entre si né porque o que mais a gente vê hoje nos jornais nas redes sociais são coisas assim extremamente aterradoras aberrações completas que são tidas como normais inclusive né para muita gente que sempre geram debates que sempre geram controvérsias confusões como é que a gente pode contribuir em sala de aula como é que a gente pode criar condições em sala de aula a partir dos pressupostos tanto da história quanto da geografia para melhorar a relação entre os seres humanos e a natureza e entre os seres humanos e entre si né que acho que é um ponto central das nossas disciplinas professor Marcos muito bem o mundo ele é compartilhado então assim essa relação da sociedade com a natureza ela deve ser uma relação de cuidado nós precisamos dos rios nós precisamos das florestas nós precisamos das montanhas nós precisamos dos recursos que a natureza tem para nos oferecer né tudo que se tem aqui é natureza transformada como eu falei anteriormente tem ferro tem argila tem areia tem calcário tem tudo então tudo que nós vivenciamos seja nas pontes seja nos portos nos aeroportos seja numa construção qualquer é natureza transformada então se nós nos apropriamos da natureza nós também temos que ter o cuidado de conservar aquilo que temos para continuarmos a utilizar a nossa relação com o ambiente sempre foi uma relação muito predatória principalmente depois que a sociedade se industrializou nós criamos nós poluímos os rios nós poluímos os mares nós construímos cidades espumaçadas cidades doentias e nós temos que aprender com essa história danosa né e com a geografia que nós destruímos tentar reverter o processo e tentar ter uma relação mais saudável com a natureza e isso perpassa invariavelmente pela escola desde a mais tenra idade dos nossos alunos formar cidadãs e cidadãos que tenham essa responsabilidade com o ambiente com a sua geografia com a sua história porque é a base disso tudo que nos permite continuar vivendo e existindo como sociedade na esfera do indivíduo do respeito mútuo por exemplo nas nossas relações urbanas sabe de onde começa a cidade? a cidade começa da sua calçada como está à frente da sua calçada? ela permite por exemplo que idosos caminham sem obstáculo sem cair que uma pessoa portadora de deficiência visual uma pessoa com deficiência visual transite na calçada sem cair ela permite que um cadeirante circule na calçada sem obstáculo a cidade começa na calçada se a nossa calçada tem cerâmica se ela tem um jardim plantado se ela tem rampas de automóvel que ela não permita que as pessoas circulem o seu respeito com o outro ele está deficiente ele está faltando porque as nossas relações começam com respeito ao espaço geográfico que o outro também vai utilizar isso tudo é a base então assim o nosso respeito deve ser com o rio com a floresta com os mares mas deve ser também com a outra pessoa com o outro que vai utilizar tudo isso então a essa 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 consciência ela deve vir da escola o que depois não adianta querer conscientizar e as primeiras séries a escola básica é a como já está dizendo é a base fundamental da formação né desse respeito do humano com a natureza com a sua geografia com a sua história é esse processo que deve ocorrer e e às vezes não se valoriza tanto a educação básica mas é ela que é a principal principal meio de se chegar a uma sociedade que se respeite que respeite a natureza também então que esse investimento na educação básica seja primordial porque na universidade nós já pegamos a coisa viciada mas na educação básica você pode transformar os nossos pequenos né em cidadãs e cidadãos que se respeitem que respeitem também a natureza esse é o nosso viés fundamental né para uma sociedade melhor nós já evoluímos muito como sociedade mas ainda nos falta muito também já já respeitamos muito mais a natureza que há 30 40 50 anos mas precisamos respeitá-la muito mais esses igarapés poluídos que nós temos essa orla do nosso rio negro poluída que nós temos também é resultado de um passado que nós não podemos repetir nós temos que caminhar a um futuro sem resíduos sólidos sem lixo uma sociedade com emprego uma sociedade com educação uma sociedade com moradia seja na área rural seja na área urbana em síntese uma sociedade melhor e a educação ela é a base de tudo isso não obviamente sem investimento por parte dos governos também porque não se pode jogar só para cima da ação da práxis pedagógica mas tem que ter toda uma infraestrutura que permita que essa práxis pedagógica se realize e contente ok professor Alexandre eu vou começar dizendo que geografia e história tem uma interação indissociável a gente costuma dizer que não há nenhum lugar nenhum ponto geográfico sem história e não há nenhuma história que possa ser contada sem referência a um lugar a não ser que sejam questões filosóficas de algum lugar dentro de nós etc a geografia trabalha muito eu gosto muito dos PCN nós evoluímos para a BNCC mas tinha uma discussão muito interessante nos PCN e nos PCN quando se tratava sobre o papel da geografia no ensino fundamental se falava sobre a necessidade de dotar os alunos de cidadania e a cidadania ela nada mais é do que ou vou falar de uma das formas de como se fala a cidadania ela é a habilidade que cada um de nós tem de reconhecer muito mais direitos que nós temos do que deveres porque as vezes a sociedade quer que nós saibamos mais dos nossos deveres as vezes a gente se sente coagido e sempre cobrado por deveres que temos que dar conta mas nós temos muitos direitos muitos direitos e sermos cientes disso é ser dotados de cidadania então o que acontece quando a gente se dota de cidadania e toma consciência dos direitos que nós temos automaticamente nós temos ciência do direito que o outro tem não é isso? então para que respeitem os meus direitos como cidadão para que respeitem os meus direitos como um dos que habitam uma cidade por exemplo ou que fazem parte de uma sociedade eu preciso saber que o outro também tem esse direito a isso equivale dizer que o respeito ao próximo é um processo importantíssimo para a vida em sociedade e aí quando nós tratamos de cidadania e tratamos de história quando nós vamos ver a luz da história o que aconteceu em sociedades onde a cidadania foi um direito ou uma habilidade banida da realidade nós temos lá os exemplos catastróficos muitas vezes os exemplos extremistas e que do ponto de vista social foram terríveis então história e geografia estão muito alinhados em diversos aspectos há alguns lugares do mundo como o México por exemplo que tem uma corrente fortíssima de geografia histórica que analisa sob a ótica do espaço os acontecimentos históricos mas independente disso geografia e história elas estão muito alinhadas no que diz respeito a essa questão específica de que da cidadania quando se perdeu é só observar a história para ver o que aconteceu em determinados momentos evitar que se repita e respeitar o próximo como gostaria de ser respeitado ou como quer ser respeitado acho que é um bom exemplo para essa questão professora Cláudia eu penso eu queria começar a minha fala da seguinte maneira nós estamos vivendo as ciências humanas de forma geral estão vivendo um momento extremamente desafiador negacionismos negação a ciência extremismos governos que pouco caso fazem a sua a cidadania ao conceito de cidadania então nós temos aí desafios que se tornaram titânicos então esse diálogo que a ciência humana possibilita as ciências humanas possibilita para a gente nesse contexto ele vai nos permitir fazer as discussões que são essenciais e que estão na pauta do dia nós vivemos um momento de polarização grande dentro da nossa sociedade não apenas a nível daqui do Brasil mas nós vivemos no mundo hoje globalizado onde a polarização ela é algo danoso é um conceito danoso e essa polarização ela traz também a falta a indiferença total a o que é diferente de mim do que eu penso e isso também é desafiador para a gente e ao a gente pensar nesses desafios a gente vem como o professor Marcos bem colocou para o espaço escolar como um espaço de construção de uma sociedade mais cidadã mais justa porque é na escola é no espaço da escola com os professores dentro dos seus espaços de formação sendo 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 motivadores e sendo protagonistas da transformação dessa sociedade é que a gente vai deixar essa nossa realidade atual para trás e avançar literalmente dentro dessas diferenças então eu penso que a escola nesse momento ela é o espaço como Paulo Freire bem coloca da escola cidadã essa construção que nós temos que está colocados uma escola onde a cidadania está em pauta onde a democracia ela é um conceito não apenas abstrato mas é um conceito vivo e isso é importante nesse contexto que a gente está vivendo o resgate do respeito à diferença o resgate da democracia o resgate de olhar o outro porque por mais que tenha uma opinião diferenciada de mim mas ele não é meu inimigo ele apenas pensa o mundo de forma diferente então a importância que talvez nós das ciências humanas hoje tenhamos é essa da gente estar vivendo nesse contexto um contexto muito denso eu me reporto aqui a uma a uma reportagem que eu vi de uma historiadora muito próxima a nós que somos historiadores que é a professora Lilia Schwartz e ela baseada nas discussões do Eric do Eric Rubens Bauer fala que o século 21 de fato começou em 2020 mudanças sociais mudanças econômicas mudanças comportamentais marcam esse ano que está chegando ao fim e talvez marquem o início do século 21 realmente então eu penso que para todos nós o desafio de nós que estamos inseridos geógrafos historiadores antropólogos sociólogos todos nós que estamos inseridos nessa discussão da humanidade do espaço que cerca a gente da cidadania que a gente tem que ter de não jogar o lixo na calçada mas que também que ter a clareza de que o poder público deve cumprir seu papel na coleta desse lixo ele é extremamente importante inclusive com as eleições que se avizinham enfim cidadania é isso é a gente poder expressar é a gente poder pensar de forma crítica e esse é o desafio que 2020 nos impôs nos impõe e as ciências humanas está aí para auxiliar ajudar a gente a fazer essas reflexões ok então obrigado professora Cláudia antes de passar as considerações finais dos nossos convidados é o tempo que eles pensam no que vão dizer né eu convido todos a banca e você que está em casa a vermos o vídeo produzido pela professora Helda Teixeira Vilas Novas que fez um trabalho a partir dos alunos a partir da prática de sala de aula que se transformou depois de uma dissertação de mestrado chamada Geografia e Literatura as Crônicas Literárias como Linguagem para o Estudo do Lugar e das Paisagens da Cidade de Manaus vamos ouvir o vídeo vamos ver o vídeo bom dia e o título da crônica é Minha Rua a rua onde moro era animada nela ao cair da noite a criançada brincava de esconde-esconde boca de forno bandeirinha e outras brincadeiras mas aí vieram as mudanças na cidade e aos poucos essa diversão foi deixando saudades a tranquilidade de antes não existe mais nas calçadas não sentamos mais pois o medo da violência que nos cerca é de atormentar as portas das casas ficam todas fechadas com muros ou cercas além do medo da violência tem ruas esburacadas e mal dá pra andar e em algumas os carros nem passam mais hoje a minha rua é o meu caminho de ida e volta e caminho quase sempre apressado sem crianças nas calçadas e as brincadeiras esquecidas é apenas o lugar por onde eu passo e digo um alô aos vizinhos alguns até estranham de cumprimento gentil e educado assim minha rua é o lugar onde apesar de tudo eu moro e curto a Manaus que eu tanto amo essa crônica foi escrita por um aluno do sexto ano do ensino fundamental e através dela eu pude perceber como esse aluno observou o espaço de sua vivência as mudanças que ocorreram ao longo do tempo em sua rua onde o espaço que ocorreu as suas brincadeiras hoje não ocorre mais devido ao medo da violência através dessa crônica foi possível descobrir a percepção desse aluno sobre o lugar de sua vivência sobre Manaus e suas paisagens muito obrigada bom após esse belíssimo trabalho da professora Helda que veio da sala de aula isso que é importante a gente ver essas atividades dessa maneira que aquilo que é produzido em sala de aula pode se transformar em produções acadêmicas mais apuradas em dissertações em tese eu vou passar agora convidados a sua consideração final sua fala de encerramento e eu começo é claro com o professor Marcos seguindo a nossa ordem muito bem eu quero agradecer ao convite esse tempo que passamos aqui foi um tempo muito proveitoso nós podemos analisar refletir um pouco sobre a importância das ciências humanas sobre a importância da história sobre a importância da geografia no seu cotidiano escolar no seu dia a dia como a cartografia como as geotecnologias podem ser apropriadas de uma forma salutar de uma forma proveitosa no ensino-aprendizagem como nós deveríamos trazer o cotidiano para a sala de aula como discutir problemas urbanos problemas rurais em sala de aula a partir da realidade dos próprios alunos como começar o ensino a partir do aqui do agora para poder se chegar ao entendimento das grandes questões que envolvem a sociedade e o próprio universo a ciência como um todo só existe em função do humano a matemática só existe em função daquilo que nós humanos podemos fazer com ela no nosso dia a dia na nossa prática assim como a física assim como a biologia assim como todas as engenharias tudo isso só tem sentido mediante o crivo do intelecto o crivo do humano uma ponte um edifício um porto um aeroporto tudo isso só existe tudo isso que é obra da engenharia só existe em função do uso que os humanos farão daquilo tudo portanto falar em ciências humanas é falar sobre esse processo da reflexão do entendimento da nossa relação com a natureza da nossa relação conosco mesmo de uma ambiência de uma convivência em sociedade de uma convivência salutar e tudo isso todo esse entendimento não começa nas universidades não começa na academia ali é só um passo que continua todo esse entendimento começa na escola na escola básica que é a formadora da cidadã que é a formadora do cidadão que é a formadora daqueles que irão continuar ou não numa universidade mas que já formam o seu raciocínio crítico já formam o seu senso crítico já formam essa relação com o mundo com as coisas consigo mesmo com a sociedade nós temos vivido recentemente um período muito nebuloso para as ciências humanas porque são categorizadas como ciências perigosas até um certo ponto de vista porque trazem a reflexão trazem a filosofia como uma praxe como uma reflexão sobre aquilo que nós somos e sobre aquilo que temos que melhorar como sociedade as ciências humanas não permitem que se estabeleçam sistemas antidemocráticos que se estabeleçam ditaduras porque cidadãs e cidadãos críticos primam pela democracia e não é difícil relacionar que sempre em qualquer regime ditatorial de cesse a liberdade queira destruir queira cessear queira minimizar as ciências humanas porque elas são o primado dessa reflexão do indivíduo com a sociedade com a natureza enfim então debates como esses são fundamentais reflexões como essas são prioritárias como professoras como professores como educação básica como universidade não podemos deixar como diz no senso comum a peteca cair precisamos mantê-la sempre em movimento e as ciências humanas estão aí para atestar isso então muito obrigado por essa oportunidade estamos sempre à disposição para discutir temáticas relacionadas à geografia e relacionadas às ciências humanas obrigado agradecido pela fala do professor Marcos passo agora a palavra para o professor Alexandre e para as suas considerações finais pois não eu queria agradecer mais uma vez eu queria falar para vocês todos da satisfação de reencontrar aqui o professor Marcos Castro o Franco nosso amigo aí de trabalho de ter conhecido a professora Cláudia parabéns pelo seu posicionamento sua produção estou muito agradecido muito feliz por ter conhecido pessoalmente o Davi que me fez esse convite para estarmos aqui queria mandar um abraço para a professora Adriana Moreno com quem eu trabalhei no CEPAM e ela sempre é citada nesses eventos é uma satisfação nós estamos vivendo realmente um momento dificílimo essa questão da polarização é muito danosa eu acho que seja muito ruim e eu gostaria de fazer uma sugestão que eu sempre faço aos alunos em sala de aula que é serem eles próprios procurarem ter o discernimento de não se envenenarem por discursos extremistas e tomarem tomarem conta de si próprios como indivíduos construtores de uma sociedade serem serem críticos na dose certa serem se for o caso de alguma ocasião se calar que se calhe na dose na medida que evite se embalar por extremismos porque os extremismos eles nos parecem ser não somente discursos avoaçados mas parece também que os discursos são calculados para que uma verdade seja escondida ou para que uma mentira não apareça como queiram então não que eu não queria fazer a recomendação budista de estar sempre tranquilo e sob equilíbrio mas no final da história é mais ou menos isso sejam construtores ativos do espaço de sua história carreguem no seu coração a vossa filosofia se comportem sociologicamente com as pessoas que fazem parte do seu cotidiano e avancem o momento é muito difícil sem sobra de dúvidas como eu falei sobra de dúvidas várias vezes aqui hoje mas há um futuro para todos nós desde que nós participemos da construção desse futuro vamos em frente é isso obrigado professor Alexandre e passo agora a palavra para a professora Cláudia para as suas considerações finais bem eu queria agradecer primeiramente ao CEPAM e a toda a equipe que nos auxiliou aqui hoje na pessoa do Franco eu gostaria de agradecer ao professor Marcos e ao professor Alexandre que compartilharam comigo esses momentos de reflexão aprendi bastante ouvindo os dois né e principalmente queria agradecer a a CEMED e a DDZ Centro Sul na pessoa da professora Eliana e da professora Keila que cederam a minha manhã para me estar aqui junto com vocês então assim as minhas considerações finais elas vão no sentido da gente se solidarizar né a gente ter esse olhar cidadão sobre a escola perceber que a escola não é um espaço inerte ele é um espaço de transformação a gente que está no cotidiano né sendo desafiado dentro da sala de aula todo momento os desafios são transformadores né de cidadania né então a gente tem que nos cercar de fato nesse momento de todas as possibilidades né de todos os instrumentos que possibilitem a gente fazer a construção de uma sociedade mais justa igualitária uma sociedade melhor e com isso eu gostaria também de aqui abrir um parêntese e declarar e apoiar dar meu apoio total aos professores e professores a todos os cidadãos do Amapá que estão vivenciando um momento muito difícil né e a gente percebendo a discussão que aconteceu o que acontece agora está acontecendo no Amapá a gente pensa também na nossa nação no que é ser nação brasileira nesse momento do que é nacionalidade nesse momento então historiadores geógrafos filósofos enfim todos nós que somos das ciências humanas temos um desafio de construção né de resistência muito grande né para os próximos anos e mais uma vez eu espero que você que esteja aí na sala de aula se inspirem resista e principalmente construam projetos que possibilitem a todos os nossos alunos e alunas a desenvolverem a sua cidadania obrigada então finalizo agradecendo aos colegas que estiveram aqui conosco que tiveram honra estar comigo nessa manhã professor Marcos então gentilmente cedeu seu tempo para estar conosco aqui professor Alexandre nosso colega que já esteve conosco trabalhando aqui também e quem sabe um dia retorna também tudo é possível a professora Cláudia com quem eu tive a felicidade de conviver o tempo lá na UFAM alguém que realmente tem um potencial muito grande tem feito a diferença na CEMED a gente agradece a direção de ambos porque cedeu o tempo de vocês para estarem conosco aqui para poder conversar conosco essa manhã e é claro a gente agradece a você que estava aí do outro lado ouvindo participando espero que realmente essa manhã tenha sido proveitosa para você principalmente você colega de humanas você tenha podido recolher elementos aprender coisas para melhorar aquilo que você já faz de bom porque eu tenho certeza que todo professor se esforça para fazer o melhor dentro de sala de aula então esse programa foi pensado para você e a gente claro agradece a todos que direta e indiretamente colaboraram com esse evento aqui falo em nome do nosso secretário de educação professor Luiz Fabian do nosso secretário pedagógico professor Raimundo Barradas da diretora do CEPAM professora Ana Lucena que não pôde estar conosco em função de outros compromissos da gerente de formação que articulou todo esse processo e teve que nos deixar por outras situações a professora Adriana Moreno e da imensa equipe que esteve conosco trabalhando articulando e fazendo com que esse evento pudesse acontecer agradecimento então toda a equipe do CEPAM e ao nosso grande parceiro que fez com que esse programa pudesse ir para o ar que é o centro de mídia e é claro então a todos o nosso muito obrigado tenha um dia abençoado com saúde que é importante nesse momento complicado que estamos passando e que todos possamos ficar na paz e na alegria fazendo o nosso trabalho mais humano em sala de aula até a próxima e aí e aí Obrigado.